Então o presidente Lula disse, deixe acontecer, vai ser oportunidade que nós vamos ter para derrubar a direita e derrubar os bolsonaristas. Então ele diz que o presidente Lula disse, deixe acontecer, porque isso será uma oportunidade para derrubar a direita e os bolsonaristas. Esse relatório da BIM vai derrubar todas as narrativas que a imprensa está fazendo quando está entrevistando o ministro Gedias, o ministro Flávio Dino, o Ricardo Capelli, tudo vai ser desconstruído. Todas as narrativas que eles estão falando vão ser desconstruídas. Então o Gedias falar que não teve acesso ao documento de inteligência, mentiroso, foi você que mandou o relatório depois da gente lá da Secai, que é a Comissão de Fiscalização, ficamos ali pressionando e aí você mandou para a Secai com carimbo de sigiloso, para que não saísse da Secai, para que ninguém pudesse falar a verdade. E aí no teu depoimento você coloca que você não teve acesso a nenhum relatório da BIM. O nível da mentira e da narrativa de vocês é do nível do Lula. É mentira e acredita na própria mentira. É uma doença que vocês têm. Impressionante. Impressionante. Defender o indefensado. Aí vamos lá, para vocês poderem ter uma ideia. O que está sendo vindo à tona agora, desde o dia 9 de janeiro, eu já estava certo da prevaricação do Gedias, do Flávio Dino e do presidente Lula. Se o presidente Lula não tivesse acesso ao relatório, mas assim como eu tive a informação pela TV, eu estava no Espírito Santo, de que estava começando uma manifestação com um viés violento, porque eles começaram a passar na primeira barreira da polícia militar, que o Gedias mandou uma informação para 48 órgãos da segurança pública, dizendo que a manifestação seria pacífica, que poderia desmobilizar a unidade da polícia de choque, que poderia desmobilizar a Força Nacional e a Guarda Presidencial. Foi o Gedias. Ele sabendo, pelo relatório da Abin, que era ao contrário. Então, o presidente Lula disse, deixe acontecer. Vai ser oportunidade que nós vamos ter para derrubar a direita e derrubar os bolsonaristas. Então, por isso. Só que, como ele aparece nas imagens... Pessoal, não sei se você reparou, aqui o senador faz acusações muito sérias ao Lula. Olha o que o senador fala do presidente Lula nesse momento. Isso aqui é uma acusação muito séria, o que ele está falando, porque isso aqui, sim, seria um crime. Ele faz uma acusação muito séria aqui. Preste atenção no que ele falou de novo. Olha só. Ele ia desmobilizar a Força Nacional e a Guarda Presidencial. Foi o Gedias. Ele sabendo, pelo relatório da Abin, que era ao contrário. Então, o presidente Lula disse, deixe acontecer. Vai ser oportunidade que nós vamos ter para derrubar a direita e derrubar os bolsonaristas. Então, ele diz que o presidente Lula disse, deixe acontecer, porque isso será uma oportunidade para derrubar a direita e os bolsonaristas. É a palavra de um senador, dizendo que foi isso que o Lula disse. Agora, se o senador tem provas disso, essas provas serão colocadas na CPMI, do Lula dizendo isso, que ele simplesmente deixou com que aquilo acontecesse. E aquela coisa, existem teses, teses e demais teses. E eu sempre tento explicar para você de uma maneira bem simples. E eu faço aquela analogia do dono da loja que quer receber dinheiro do seguro. Se o dono da loja facilita a entrada de bandidos a uma loja para receber benefícios, os bandidos não deixam de ser bandidos. Os que entraram na loja para roubar são bandidos. O bandido não deixa de ser bandido. Os vândalos do dia 8 não deixam de ser vândalos. Os que quebraram, pedrejaram, não deixam de ser vândalos. Só que o dono da loja facilitando a entrada, ele vira cúmplice. Ele vira cúmplice. O que o Marcos Duval está dizendo é que, nesse momento, ele, o presidente, vira cúmplice. Porque, de acordo com o que ele diz, ele permitiu, ele deixou com que eles entrassem. Os vândalos continuam sendo vândalos. Eles não são inocentados. O que nós da direita estamos falando, e temos que repetir, porque a pepezada não consegue interpretar as coisas bem, é o seguinte. Ninguém está dizendo que a pessoa que entrou nos três poderes e quebraram tudo são inocentes. O que nós estamos dizendo é que essa investigação pode chegar a cúmplices, pode chegar a pontos... Por exemplo, o Anderson Torres está preso e, de acordo com o que eles estão dizendo, ele foi omisso. O que é ser omisso? Se o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, foi omisso, então, o que foi o ministro do Lula dentro dos três poderes, aonde nós vimos vídeos passando água e abrindo porta? Não seria isso omissão, no mínimo? Agora, o Marcos Duval diz que o Lula disse tudo isso. Muitos de nós temos a tese, ou acreditamos que isso. Nós sabemos que isso que aconteceu no dia 8 ajudou e muito a esquerda. Ajudou e muito. Porque a narrativa foi uma só. Foi levantada uma narrativa. E a narrativa foi que bolsonaristas são golpistas e bolsonaristas queriam tomar o poder. Essa era a única narrativa que saiu em todos os lados. A CPMI poderá levar ao público brasileiro uma segunda narrativa para que as pessoas pensem. Não foi bem assim. Existem mais caroços nesse angu. Então, vamos continuar aqui. Você acredita... Vai no comentário e diz para mim. Você acredita que o Marcos Duval... tem a prova do que ele está falando? Porque eu sempre... Você sabe que o nosso canal é um canal de honestidade intelectual. Nós nunca podemos acusar alguém sem ter provas. Se você não tem provas, você não pode acusar. Então, você acha que o Marcos Duval tem provas do que ele está falando? Vá no comentário e diz que sim. E se você acha que não, diz que não. Porque ele está dizendo com suas próprias palavras. O Lula disse. O Lula... É ele que está dizendo. Não sou eu. Repetindo aqui. Ele sabendo, pelo relatório da Abin, que era ao contrário. Então, o presidente Lula disse. Deixe acontecer. Olha. Vai ser oportunidade que nós vamos ter para derrubar a direita e derrubar os bolsonaristas. Então, por isso. Só que, como ele aparece nas imagens, toda hora no telefone, não foi para o presidente Lula, não. Porque o Lula estava sem telefone esse dia. Foi para o assessor que estava ao lado do presidente Lula. E ele estava atualizando do que estava acontecendo. Aqui ele esclarece um outro ponto também. Muitas pessoas fizeram vídeos dizendo que o Lula estava ali também nas manifestações. Pessoal, aquilo ali é fake news. Nós não propagamos fake news nesse canal. Esse canal é um canal de direita. Pessoas que acreditam em Deus. Pessoas que existem. Que existe um Deus de verdade. A gente não fala mentiras. Então, isso aí está sendo um fake news. A gente não fala mentiras. Obrigado.